Bora, vambora, M10 Que Deus abençoe vocês e até a próxima Quem gostou dá um gritão aê Puxo do capaco, o alagoano estourado Pela honra e toda glória, graças a Deus E meu rosto nas águas, agradado aqui Já tô pronto pra descer pra ver de novo Deus abençoe vocês e até a próxima Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu morro nas crianças, eu coisei com a mulher E tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão Amiga de boa, não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra tomar um pé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar um pé O resto é das crianças e nós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão O resto é só fé, só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé, só fé Toda honra e toda glória Toda glória é dada a Deus Ele é o Senhor de tudo Ele que manda em tudo Além do coco Essa aqui eu tive a honra de cantar com o Gustavo Lima Hoje do cavaco, o Alagoa no estourado Qual carra fubasta, não dá vida Esse medo que cresce, não para É uma história que se complicou Você vem e o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos rás Felipe, o Felipe é estourado Botar o tempo infeliz Afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho E o telefone Na minha mão E me tens Eu sou filho de fiores O tanto que eu te queria O peso nunca passava Se a proximidade não dava Me pedindo o que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixou o cabelo crescer Eu digo ali na história confesso A maldade que o tempo me fez Bastar de você Te contei tantos segredos Já não era só Deus Já não era só Deus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras só de Deus Tanta sombra Tanta sombra, velho amor Essa paixão é a ti Tanta sombra, velho amor Tanta sombra, velho amor Tantos segredos Olha a estourada aí Ô vaqueiro É nóis Pão Contra peso Alô, Carla Passos Toda honra e toda glória é dada a Deus Fora em M10 Alô meu coroa, eu te amo É nóis, porra Alô tia Fuge do cavaco, o alagoano estourado Se entreguei minha filha, confiei em você em todas as mãos Pensei que fosse o nosso, mas foi por aí nos anos Mais uma vez que eu dei a cara Joga Carlos, é nóis, tamo junto Pega a noite ainda mais, brincou com a hora E por fé Prometendo céus, dizendo que me amas E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta Eu sinto seu cheiro quando você me toma É o Barrafinha, é o Iber Respeita essa galera, meu irmão Quem tá baiano no topo? É o Sergipe no topo Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou, sem dúvida de momento Lembrou e ainda mais, brincou com a hora E por fé Vazio assim E tentiu pra mim Prometendo céus, dizendo que me ama E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta Eu sinto seu cheiro quando você me toma Veja a mentira, estampada e sua cara Eu sinto, sem dúvida Quando chego da rua, eu abro essa porta Eu sinto seu cheiro quando você me toma Veja a mentira, estampada e sua cara É o Fabrício Crédio Escorou, ladrão Vai, 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 vai Ei, canção Que tá bebendo, levanta o copo aí Hoje do cavaco, o alagoano estoura Lava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra, eu não sei de pouco Ouvou meu coração Vamos dar uma inserção Eu te amo Eu te amo Vamos tomar Demônio, depois vai embora Lecou as minhas mãos e se pôs pra fora Eu deixei de me levar Pelo seu redor Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Sabia a cidade, tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Levendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Levendo com suas amigas Desafredor Ei, nossa, Deus Tamo junto Alubertinho do queijo Lava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão Ai, cachorro O amor é branco Tô aqui no relento do seu apartamento Tô aqui no relento do seu apartamento É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Levendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Levendo com suas amigas Eu sou maluca, pirada fingida Quando nós andava na copertal, cidadão Portos em lembranças Esbalhadas pelo joão Cadê o Thiago, rapaz? Tô aqui nesse quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim O amor me deixou aqui Toma em 15 da manhã Hoje do cavaco O alagoano estourado Amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Alô, Thiago, meu irmão Foi o que eu saquei Vai me fazer Vai me fazer feliz Vão me ganha mais O drink Vamos rir É das ações Fabrício de Deus Estourou Vão me dançar Vão me dançar Vão me dançar Quatro sem lembranças Esbalhadas pelo sol Quarto nesse quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Com a equipe da manhã Com a equipe da manhã Com a equipe da manhã Quando me deixou Eu sou de ti Esperando amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer feliz Com a equipe da manhã Com a equipe da manhã Com a equipe da manhã Tamo junto Alô, pai de Breno Seca da Paraíso É nóis De um bem antes, meu irmão Um beijão Vai, vai, vai Vanderlei Já tomei uma cana pesada Que esse galego, viu? É diferente aí Vai Essa viralizou no TikTok Existe dois tipos de pessoa ficada Da que eu te amo junto Da que eu te amo separada A vida do solteiro é uma noteria É nóis, isso é Deus A gente nunca sabe Sabe quem tá enganando o coração A gente, por exemplo, era além do colchão Mas você não pensava, não Eu amava dentro de uma banheira Em quadro de estrada Sábado de batia Não sei se eu tofava Mas você só ia colocar Alô, Fabrício, irmão Ela avançou pra Braqueara Toma um banheiro Toma um barco de estrada Sábado de batia Nosso peso não topava Mas você só ia colocar Sedimento na parada Ela avançou pra Braqueara A gente nunca sabe quem tá enganando o coração A gente, por exemplo, era além do colchão Mas você não pensava se eu tofava Mas você não pensava se não Eu amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Sábado de batia Não sei se eu tofava Mas você só ia colocar Sedimento na parada Ela avançou pra Braqueara Rumo Roja Tradição de geração a geração Tamo junto, meu patrão Oi, M10 Oi, M10 Que como você tocar essa música aqui pra mim? Tunis A partir de agora a coisa fica séria Alô, Fiope Fugiu do cavaco O alagoano estourado A partir de mim Independente O que me disseram agora Filho e Fiode Algumas coisas Pra você Independente Se não deu certo a nossa história Não quero perfeitar a quadrão O nó Que vai fazer sofrer Orgulhoso Pelo não Cadê o garrafinho? Garrafinho! Seu coração Imperfeito Sou sim Mas tem o meu melhor Contra peso Vai, vai, vai Só me selecionar Vai te deixar Comer Pois ninguém vai Suas palhaçadas Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se for Vai, vai, vai Esclame um duro Uma história de amor Só consigo Eu tô com o Ita Lá, vem, putré Com você, cara Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se for Uma história de amor Mas se mesmo assim Desenvolvido Fala aqui a Fernanda Um beijo, viu? Obrigado por podiar Desenvolvido Fala ver o tido queijo Homem da moda Desenvolvido Desenvolvido As lembranças Dora, mano Pra te atumidar Perdão Se joga Porro Bordeloso Eu não Me ajoelhei Pra ter Seu coração Em prefeito Sou sim Mas dei O meu melhor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém vai se espalhar sana pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se pôr Uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir É o Boca Mix, ajuda a mim Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se pôr Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se pôr Mas se pês macias, pês macias Ninguém vai te deixar dormir Fazer sorrir Ninguém vai te abraçar pra te convidar Pois ninguém vai te abraçar pra ver o sol se pôr Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se pôr Ai cachorro, é que é o fogo, é que é o sol Boa liga Boa liga Boa liga Boa liga Boa liga Boa liga Segura aí, segura aí Boa liga Garrafa, essa é pra você, então Boa liga Boa liga Boa liga Boa liga E já dizia meu pai fiote Ó como bicho é malandro Mulher bonita e gado nelore Só tem quem pode Alô, Riquelme, tira o escorpião do bolso, ladrão Venha pra frente, eu tô com a cara Amo você Se eu for um computador Meu pai computador Me esquecer Te encontrar Só quero falar Que o meu coração vai ser E eu sei Que é difícil perdoar Desse alguém que se fez sofrer Desse alguém que se fez chorar Mas Eu vou até o fim Você de volta Um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer E eu sei É difícil perdoar Desse alguém que se fez sofrer Desse alguém que se fez chorar Mas Eu vou até o fim Mas desde volta Um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Hoje é cana Hoje é cana Eu não vou aguentar Eu vou morrer Hoje do cavaco O alagoano estourado Essa aqui é a minha preferida É boa Onde há seus pés Riquelme Riquelme Vou me levar Onde as minhas mãos Não pode chegar Não pode enxergar Eleva Onde você for Estarei muito só Sem o seu calor E agora é a hora E hoje eu te amo E não vou negar E a outra pessoa Não se virá Tem que ser você Tem que ser tratamento Tem que ser você Sem ser necessário entender E leva aonde você for Deixarei muito só Sem seu favor E hoje eu te amo E a outra pessoa Não se virá Tem que ser você Tem que ser tratamento Tem que ser você Sem ser necessário entender Vai pessoal É de graça É de graça Não fala não É de graça Não fala não Vai Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô só se eu ladei Se não está A terceira que eu fiz Vou deixar você lhe ver Ao meu lado A solidão Como fui magoar Meu grande amor Como fui esquecer O amor que te me deu Divanar Divanar Essa galera é o quê? 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 Patronzinho Amor 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 Você perto de mim Amor E vão beber você Divanar Vem a noite no meu quarto Ela vai surgir Eu sou paz na escada Eu vejo a porta Cada fio O abajudo de carne Começou a dor Gira de seda Com seu colono Venido a veneno Muda pequeno Demais pra nós dois Toda noite pro meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Eu não sei hetero Seu povo inteiro é um prazer O principal sim Seu senhor do meu quarto Vem conformado com essa grande Até o anoitecer Menina, veneno, o mundo é pequeno Demais pra nós dois Por amor no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno, é fia, é fia Menina, veneno, me amo, fia Menina, veneno, menina, veneno Pra atorar o garguelo mesmo Já dizia, pai, o fiote Viver é diferente Viver é diferente Viver é diferente E aí, meu povo Mas ele já saiu do chão Essa galera vai dizer Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu confesso que ele chorava Eu amo você 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 Tinha Tinha Eu amo você Só briga, 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 briga Eu amo você 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal